Luto e tristeza na comunicação brasileira, infelizmente nós acabamos de receber aqui a confirmação oficial de que lamentavelmente, após sofrer uma parada cardíaca, sua perda acaba de ser confirmada Já já eu te conto quem faleceu e todos os detalhes dessa triste notícia Além disso, gente, trago uma outra informação e essa envolve a apresentadora Fátima Bernardes Grande comunicadora que ao longo de sua trajetória ficou famosa por todo o Brasil Principalmente ao integrar jornalístico de sucessos como o Jornal Nacional e posteriormente migrou para programas do entretenimento Notícia, gente, acaba sendo divulgada Trago também informações que envolvem a cantora Simone Eterna cantora da turma do Balão Mágico Onde a voz, né galera, câncer avassalador Doença que acabou travando o comunicado é divulgado E mais, Rodrigo Faro surge em vídeo nas redes sociais E acaba gerando preocupação em internautas Já já todos os detalhes dessas informações que acabaram sendo confirmadas Mas antes de mais detalhes dessas notícias Eu vou pedir para você, se for novo por aqui Que se inscreva em nosso canal E nos dê aquela força clicando no like E vamos ao que interessa A gente inicia com informações que envolvem uma das maiores estrelas Da emissora Didi Macedo O grande apresentador e ator Rodrigo Faro Aliás, pergunto para você Você costuma assistir aos programas de Rodrigo Faro? Nas tardes de domingo da Record? Conte aqui para a gente nos comentários Notícia, gente, que acaba aí chegando Que envolve o artista Que atualmente, né, está em seu programa Nas tardes de domingo O famoso, inclusive, a gente lembra Que se já se envolveu em algumas polêmicas pesadas Ao longo de sua trajetória na televisão Para quem não se lembra Rodrigo Faro se envolveu em uma controvérsia Relacionada à morte de Gugu Liberato Durante, né, pessoal Aquela homenagem no seu programa Onde Faro foi criticado Por ter perguntado sobre os números de audiência da transmissão Claro, né, causando desconforto entre os espectadores Onde, na época, logo, internautas consideraram O questionamento feito por Rodrigo Faro De muito, né, mau gosto No momento extremamente delicado E agora, gente, chega a uma nova informação Que acaba repercutindo na mídia E que gerou certa preocupação Por parte de seus fãs e internautas Ao surgir, gente, de forma inusitada Segundo informações publicadas pelo portal de notícias Revista Quem Rodrigo Faro acabou aí chamando a atenção Dos seus seguidores, pessoal Após publicar um vídeo Em que apareceu deitado Após ter realizado o exame médico No vídeo, o apresentador aparece Visivelmente afetado pela sedação Abre aspas Tomei o que o Michael Jackson tomou Falou ele, gente No vídeo E nos comentários, internautas se dividiram Entre preocupação e diversão Um dos fãs acabou questionando Gente, o Faro tá de brincadeira? Ou aconteceu alguma coisa com ele? Falou um internauta visivelmente preocupado Já tira onda normal Imagina a grogue Falou outro internauta Porém, pessoal, vale dizer que na legenda Ele escreveu o seguinte Abre aspas Com vocês, Faro doidão Da sedação Depois do check-up Tô zerado Escreveu ele Na legenda Da publicação Mas e você O que acha do apresentador? Conte aqui pra gente Nos comentários Vamos trazer agora, galera Essa notícia Que chega Que envolve A querida cantora Simone Conhecida por sua voz Poderosa E carisma Que foi aí Considerada uma figura Desde muito pequena Inspiradora Pra seus fãs Onde, nascida em 69 Ela construiu uma carreira musical De sucesso Conquistando o coração De muitos Com suas canções E performances Emocionante A gente sabe Que Simone Acabou travando Uma grande luta Pela vida Ainda em agosto De 2022 E foi aí, né gente Um golpe muito duro E com a ajuda Do tratamento De quimioterapia Radioterapia E posteriormente Imunoterapia Ela enfrentou a doença Com garra Coragem E determinação E aí Em julho Do outro ano De 2023 Ela chegou a falar Que estava curada Da enfermidade E agora, pessoal Por meio Das suas redes sociais Ela fez aí Um longo desabafo Dizendo o seguinte Abre aspas Hoje, com o coração Transbordando de gratidão Quero expressar O quão abençoado Me sinto Por poder tratar E estar em remissão Há 10 meses Graças a Deus E a imunoterapia Cada dia que passa É uma vitória É uma conquista Que não poderia ter alcançado Sem a oportunidade De acessar Esse tratamento Que tem sido Literalmente Uma nova chance De vida A jornada até aqui Não foi fácil Houve momentos De incerteza Medo e dor Mas também Houve esperança Força E uma fé Inabalável No processo A imunoterapia Não só trouxe Resultados médicos Incríveis Mas também Reacendeu em mim A crença De que o corpo E a mente Quando apoiados Pelo avanço Da medicina Podem superar Até os desafios Mais assustadores Esses 10 meses Em remissão Representam Muito mais Do que um simples Marco temporal Eles simbolizam A resiliência O poder O poder Da ciência E acima De tudo A força Que encontrei Dentro de mim E no apoio Daqueles Que estiveram Ao meu lado Durante Todo o processo Sou eternamente Grata A equipe Médica Aos pesquisadores Que dedicavam Sua vida A encontrar Tratamentos Inovadores E a todos Que direta Ou indiretamente Contribuíram Para que eu pudesse Ter acesso A essa terapia Revolucionária Agradeço Também Por cada novo Amanhecer Por cada sorriso Por cada pequeno momento Que antes Poderia ter passado Despercebido Mas que agora Em remissão Carrega Um significado Profundo E especial A vida Com todas as suas nuances E desafios É um presente Imensurável E estar aqui lutando E vencendo É algo pelo qual Nunca serei capaz De agradecer o suficiente Que esses 10 meses Se transformem Em anos Décadas E que eu continue A desfrutar Da dádiva De saúde Cercado pelo amor E pela ciência Que me trouxeram Até aqui Hoje sigo em frente Com gratidão No coração E esperança No olhar Gratidão Doutor Fernando Maluf H-Core Oficial Escreveu ela Né gente Comemorando aí Seus 10 meses De remissão E notícia Gente Que chega Que envolve A grande apresentadora Fátima Bernardes Jornalista E comunicadora Brasileira Que acabou Se tornando Conhecida Nacionalmente Como apresentadora Do jornal Da Globo Ao longo De sua carreira Se apresentou Em vários programas Notáveis Incluindo Fantástico Jornal Hoje Jornal Nacional Onde foi âncora Por 13 anos Além disso Fátima Bernardes Também apresentou O programa Encontro com Fátima Bernardes De 2012 Até o ano De 2022 Um programa Matinal Que conquistou Grande popularidade E ainda em 2022 Ela passou A apresentar O T-Voice Brasil Brasil E posteriormente O T-Voice Kids Brasil Porém Né pessoal Lamentavelmente Acabou sendo Demitida Da TV Globo Fato é Que ao longo De toda Sua trajetória Artista Com sua Personalidade Carismática Acabou conquistando Admiração E respeito Por sua longa E consistente Carreira Nas telinhas Tornando-se Uma das Apresentadoras Mais respeitadas Do país Além De ter Uma capacidade De se adaptar A diferentes Formatos De programa E sua habilidade Em lidar Com temas Variados Que contribuíram Por sua Popularidade E credibilidade Porém Né pessoal A gente sabe Que ela acabou Sendo demitida Se afastou Aí da televisão Porém pessoal Chega uma notícia Que acabou repercutindo Que davam conta E que foi divulgada Por meio do portal De notícias E informações Rede TV Do UOL Onde gente O jornalista Alessandro Lobianco Trouxe informações Do qual Davam conta Que Fátima Bernardes Teria sido escolhida Para apresentar Um novo programa Na Rede Globo Porém gente Fátima Bernardes Teria surpreendido A TV Globo Nas negociações Ela teria Gente Recusado O valor Que a Globo Queria pagar Para ela E aí Fátima Bernardes Acabou fazendo Uma contra proposta Pedindo um valor Muito mais acima Porém pessoal Segundo o jornalista A TV Globo Por enquanto Nada teria Decidido E segundo ele Não há vontade Da Globo De manter Este salário A Fátima Bernardes Ou seja Gente Com isso O programa De Fátima Bernardes Supostamente Dessa forma Poderá ser Cancelado Para a tristeza De fãs Que gostam E admiram Seu trabalho E a última notícia Que chega É bastante triste Já que o mundo Da comunicação brasileira Acaba de sofrer A perda De mais uma Querida jornalista A informação Foi divulgada Por meio Do portal De notícias M Câmara Piracicaba Que dão conta Que ela teria sido Vítima de uma Parada Cardiorrespiratória Infelizmente Acabou falecendo Com seus 52 anos De idade A jornalista Patrícia Santana Patrícia Trabalhou por 29 anos No departamento De comunicação Da Câmara Em Piracicaba Que ao longo De quase três Décadas De atuação Fazia cobertura De atividades Legislativa E era atuante Como representante Da regional De Piracicaba Do sindicato Dos jornalistas Profissionais Do estado De São Paulo Nossos sentimentos Aos familiares E amigos Adiós Adiós